Oi pessoal que acompanha aí o canal, tudo bem com vocês? Eu sou Francieli Albertini, seja bem-vindos aqui no canal. Oi gente, eu tô aqui na loja das minhas amigas, a Di Verona Enxovais, na Avenida Deputado Borsari Neto, Jardim Independência, Sarandino, Paraná, pra mostrar aí pra vocês que me acompanham, a Eli Crochês, a Vovó Lili, a Neus L.S., a Cleusa Crochês, todo mundo que gosta de crochê, a coisa mais linda que elas fazem, vou mostrar aí pra vocês. Ai que linda, gente, dá uma olhada que coisa mais linda o look dessas bonecas, gente, olha o capricho, olha lá. Ai, meu Deus do céu, olha que coisa mais linda, vira atrás, Sueli, olha que coisa mais linda. Olha lá, eu fiquei apaixonada pelo capricho, olha aqui, coisa mais linda. Olha lá, gente, uma mais linda do que a outra, olha, olha essas daqui, que coisa linda, todo feito de crochê, olha lá, Eli Crochês, Neus L.S., Vovó Lili, a Cleusa, olha que coisa linda. Olha só, gente, lindo demais, né? Olha as carteiras, gente, que coisa mais linda. Essa daqui também, ó, eu comprei aqui delas, olha que legal, eu adorei essa daqui. Ela tem até lugar pra colocar os cartões lá, olha que legal, muito bacana, né? Gente, vocês viram que capricho? As bonequinhas de crochê, as carteiras, tem coisas lindas aqui. Se você é de Sarandi ou região, venha aqui conhecer a loja da Sueli e da Sandra, de Verona, em Chovais, tá bom? Aqui na cidade de Sarandi. Um grande abraço a todos, se você gostou aí do vídeo, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Até mais, pessoal, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho